A partir de hoje, eu estou bem e aberto para a possibilidade de encontrar alguém especial para ter um relacionamento realmente incrível e maravilhoso. A partir de hoje, eu estou bem e aberto para a possibilidade de encontrar alguém especial para ter um relacionamento realmente incrível e maravilhoso. A partir de hoje, eu estou bem e aberto para a possibilidade de encontrar alguém especial para ter um relacionamento realmente incrível e maravilhoso. A partir de hoje, eu estou bem e aberto para a possibilidade de encontrar alguém especial para ter um relacionamento realmente incrível e maravilhoso. A partir de hoje, eu estou bem e aberto para a possibilidade de encontrar alguém especial para ter um relacionamento realmente incrível e maravilhoso. A partir de hoje, eu estou bem e aberto para a possibilidade de encontrar alguém especial para ter um relacionamento realmente incrível e maravilhoso. A partir de hoje, eu estou bem e aberto para a possibilidade de encontrar alguém especial para ter um relacionamento realmente incrível e maravilhoso. A partir de hoje, eu estou bem e aberto para ter um relacionamento realmente incrível e maravilhoso. A partir de hoje, eu estou bem e aberto para ter um relacionamento realmente incrível e maravilhoso. A partir de hoje, eu estou bem e aberto para ter um relacionamento realmente incrível e maravilhoso. A partir de hoje, eu estou bem e aberto para a possibilidade de encontrar alguém especial para ter um relacionamento realmente incrível e maravilhoso. A partir de hoje, eu estou bem e aberto para ter um relacionamento realmente incrível e maravilhoso. A partir de hoje, eu estou bem e aberto para ter um relacionamento realmente incrível e maravilhoso. A partir de hoje, eu estou bem e aberto para a possibilidade de encontrar alguém especial para ter um relacionamento realmente incrível e maravilhoso. A partir de hoje, eu estou bem e aberto para ter um relacionamento realmente incrível e maravilhoso. A partir de hoje, eu estou bem e aberto para ter um relacionamento realmente incrível e maravilhoso. A partir de hoje, eu estou bem e aberto para ter um relacionamento realmente incrível e maravilhoso. A partir de hoje, eu estou bem e aberto para ter um relacionamento realmente incrível e maravilhoso. A partir de hoje, eu estou bem e aberto para ter um relacionamento realmente incrível e maravilhoso. A partir de hoje, eu estou bem e aberto para ter um relacionamento realmente incrível e maravilhoso. E aí